Eita Fiel, torcedor do Corinthians, dá uma olhadinha no que o presidente dos Gaviões da Fiel, o Ale, falou sobre Augusto Meno e sobre o protesto que os Gaviões vão fazer hoje, Fiel, dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e vamos pra notícia, Fiel. Os Gaviões da Fiel vão fazer um protesto hoje, às 7h10 da noite, em frente ao Parque São Jorge. E o Ale, presidente dos Gaviões da Fiel, mandou um recado pra Fiel, torcida, e também falou sobre Augusto Meno. Dá uma olhadinha aí, Fiel, torcedor. Parativos do protesto, junto com a nossa diretoria, nesse momento muito triste que o Coisa está passando, né? A gente pede que vocês todos encostem nesse protesto, a gente até conversou com o Serginho Fantasma, em relação a vários protestos que a gente fez, até com a gestora anterior, que era o do Andrés e do Duduílio, né? Onde, por várias e várias vezes, o próprio Augusto Meno estava meio que de presente ali, né? Então, agora, como ele é o presidente, acho que nada mais justo ele também desse lá e dá uma satisfação, não só pra nós como diretoria, porque é muito cômodo também ir só a diretoria lá cobrar, ouvir o que ele tem pra nos dizer e a massa ficar a Deus do ará, né? Então, é importante ele, agora, como presidente do Corinthians, ele dar atenção, a devida atenção para todos os corinthianos presentes no Parque São Jorge e explicar, explicar o que está acontecendo, explicar algumas coisas pontuais, como a perca do patrocínio Mácer, de alguns patrocínios também pontuais, né? A falta de planejamento, ou qual será o planejamento nessa janela de abertura do futebol, que a gente está mais do que claro que a gente vai precisar de contratações, né? Tem que ver qual é o tipo de planejamento que ele tem em relação a isso. Então, é importante demais a presença de todos vocês e o Augusto Mello, como presidente, você tem que descer lá, mano, e trocar a ideia com a rapaziada, tá ligado? Porque estava mais que claro também que estava insustentável a permanência da renovação e transparência, o corinthianos acreditou nele, então nada mais justo do que ir lá e dar uma satisfação pra fiar a torcida. Ser corinthianos é bom, Betão? Demais. É a palaudeira, é o jogo da vida, e o gol está só em brincadeira.